Assim que eu luto minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Jesus Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado Diga sim Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Parece que estou secado, mas sou guardado Parece que estou secado, mas sou guardado Parece, parece que estou secado Mas sou guardado por ti Parece que estou secado, mas sou guardado Assim que luto minhas guerras 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 Assim, assim Parece que estou secado, mas sou guardado Assim, assim Parece que estou secado, mas sou guardado 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 Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim, assim Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Parece 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 que estou secado, mas sou guardado Parece que estou secado, mas sou guardado Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Nós confiamos Nós confiamos E assim Nós confiamos Lutamos Nossas guerras Temendo Confiando Em Ti Jesus Assim que luto minhas guerras É assim Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Parece que estou cercado, mas sou guardado Ele nos guarda o tempo todo Parece que estou cercado, mas sou guardado Parece que estou cercado, mas sou guardado Guardado Estou cercado, mas sou guardado Assim, assim que luto minhas guerras 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 Aleluia! Yes! Yes! Glória a Teu nome, Jesus! Te louvamos, maravilhosos!